E agora, a gente quer chamar o nosso querido professor Rodrigo Pardal para poder se apresentar. Obrigado. Professor Rodrigo Pardal. Assistente jurídico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mestre e doutorando em Direito Penal. Professor de Direito Penal. E ele vai falar um pouco com vocês sobre a preparação para o exame oral. E vai participar das bancas à tarde também. Aliás, da banca de delegado, não é, professor? Quem for efetivamente sorteado vai sofrer com o professor. Olá, pessoal. Bom dia. Eu gostaria, vou falar, vou ser cirúrgico em relação ao ponto de exame oral, até para não cansá-los, mas é importante a gente lembrar que eu dou aula desde 2010, então dei aula no LFG, dei aula 10, 11 anos no Damasio, e agora tenho alguns outros cursos no GRAM, aqui no PIC também, curso para, esse ano penal, também para cartório, e no GRAM para carreira jurídica no geral. Eu vou direto ao ponto de exame oral, que eu acho que é o mais importante aqui, porque é o que me parece que é o motivo que justifica vocês me ouvirem um pouco. Basicamente, eu já argüei algumas dezenas de bancas simuladas, inclusive esse ano também, para delegado, cartório. E o primeiro ponto importante é que a prova oral, em relação a conteúdo, o que eu preciso saber, ou pelo menos, qual o ponto principal em relação ao conteúdo? As senhoras e os senhores têm que ter conceito. Por que conceito? Porque a banca vai fazer uma pergunta, que pode ser tanto uma pergunta meramente conceitual teórica, como uma pergunta tópica, de um problema, de um caso concreto. Se você tem o conceito, enquanto você pensa na resposta, que às vezes pode não vir imediatamente, você começa um conceito. Você já cria uma sensação no seu examinador, que você tem noção do que está sendo perguntado, enquanto você vai falando o conceito, você se acalma, porque aquele silêncio, que pode durar três segundos na banca, para você ele vai durar uma eternidade, ele é extremamente constrangedor. E o Gustavo falou bem, o examinador, ele também está tenso, porque no fundo ele não quer ser afrontado, porque ele é um ser humano, todo mundo tem vaidade e ego, mas ele está em uma posição confortável, porque ele tem a chave do cofre, você não. E aí eu lembro de uma frase, lembro quando eu lecionava no Damasio, eu lecionava junto com o Pedro Franco de Campos, que foi o secretário lá, na época do Carandiru, e ele falava uma frase muito interessante, ele foi examinador da MIP durante anos, ele falava, a banca brilha e você passa, não queria inverter isso, você vai ter problemas. Então, primeiro ponto, vocês têm que ter conceito. O segundo aspecto é um aspecto comportamental. Quando a gente fala de banca examinadora, de prova oral, o seu comportamento é mais importante do que o conteúdo. Eu me lembro uma vez, em uma outra banca oral, o Edu, acho que vai lembrar dessa história, porque foi muito engraçada. Em uma outra banca do PIC, a gente foi um candidato para delegado, e aí eu fiz uma pergunta sobre a teoria do crime. Ele foi discutir Welser comigo. Aí eu falei, aí foi engraçado, porque eu falei, aí ele veio falar da conduta culposa em Welser. Aí eu falei, porque no primeiro, aí ele falou, não, porque Welser, eu falei, o senhor tem certeza disso, candidato? Ele tem. Eu falei, o senhor leu isso em Welser? Ele li. Eu falei, o senhor não leu isso em Welser? Porque Welser, no primeiro momento, eu não falava disso, eu li Welser em alemão. Welser não fala disso. Aí, quando acabou a aula, ele, é, eu não li. Eu, na verdade, tinha visto no vídeo do professor X. Eu falei, eu sei que o senhor não leu. Outro ponto, postura. Se você passar para a banca soberba, você pode ser o Nelson Gria, você vai ter problema. Não, e às vezes, veja, e eu não falo isso, porque a pessoa conscientemente é soberba. Às vezes, ela está tanto que nem esse menino, depois ele ficou constrangido, e a soberba dele decorria da insegurança dele, de uma postura defensiva. Então, ele nem percebia que ele estava sendo soberbo. Mas aquilo reprovaria a ele. Ainda falei, eu perguntei a Edu, mas foi só eu que tive essa percepção? Aí ele, não, não, foi. Tanto que depois, eu falei, olha, até para uma questão de honestidade intelectual, vou mandar o trecho do Véu, dizer para vocês no grupo depois, e mandei em espanhol, mas mandei. Por que isso? Essa questão de você, sem querer você passar uma soberba, uma arrogância, na banca você vai ter problema. Outro ponto também muito curioso. Teve uma banca há um mês, dois simuladas, num outro curso, que eu participei, e como existe essa cultura, e aí o Gustavo falou uma coisa que eu achei que foi cirúrgica, a sensação dele. Ele falou, tenham firmeza, mas saibam reconhecer, evidentemente, se em algum momento vocês se equivocam. É isso, por quê? Porque o que ele falou, eu achei muito perspicaz, porque foge do senso comum. Porque o senso comum é, não, você é delegado ou delegada, você tem que até o final... Não, se você fala uma tremenda groselha, não faz o menor sentido que você mantenha aquilo. Por que eu falo isso? Porque já aconteceu várias vezes, de eu estar com o candidato, falar, candidato, o que é isso? E ele fala algo errado. Aí eu, o senhor tem certeza? Ele, tenho excelência. O senhor tem certeza mesmo? Tenho excelência. Aí eu peguei e falei, vou ler o artigo tal para o senhor. Aí eu li o artigo. Dizia o contrário do que ele tinha dito. Aí eu, agora o senhor mantém o seu raciocínio? Ele é excelência. Agora eu retifico o meu raciocínio. Então, eu não estou dizendo isso para falar que você tem que mudar de opinião toda hora. Mas se você, evidentemente, se sentir inseguro em relação a algum ponto, você pode fazer uma correção. E às vezes tem examinador que vai fazer o papel, é o bandido bom e mal. Tem examinador que vai te ajudar, às vezes não. Mas tem o cara que pode estar de boa vontade. E na hora você vai conseguir filtrar esse cara que quer te ajudar. Às vezes ele está te ajudando. Às vezes não. Mas você tem que assumir para você essa honestidade intelectual de falar, bom, eu falei uma besteira, eu vou retificar. Do que você insistir no erro só porque você tem que ser firme. Essa firmeza tem um limite, que é um limite cognitivo, limite do que faz sentido do que você está falando. Então, numa banca tem esse ponto. Outra coisa. Essa história de enrolar a banca. De fato. É muito irritante para o examinador, eu falo isso que eu participei, você jarguiu 15 pessoas. O décimo sexto, você pergunta algo, ele começa a falar o que não tem absolutamente nada, visivelmente ele está te enrolando. Cara, isso irrita. Então, se você não sabe o assunto diretamente, comece com um conceito relacionado àquele assunto, tangencie o assunto para mostrar que você conhece o tema. não comece a falar o que não tem absolutamente nada a ver. Porque o examinador vai perceber que você está enrolando ele. E essa resposta que ele mencionou, excelência, o ponto foi estudado, porque, não diga que você sabe, porque você pode não saber mesmo, diga que você estudou o ponto, porque ele nunca tem como saber se você estudou ou não. O ponto foi estudado, porém não me recordo. Mas essa resposta, ela tem que ser muito excepcional. Só para quando você não tem a menor ideia do que ele está perguntando. Fora isso, tente tangenciar o assunto. Então, eu vou lá e pergunto, por exemplo, que nem agora houve julgado recente sobre acordo de não perseguição penal. Pode haver acordo de não perseguição penal após o trânsito em julgado? Você não lembra-se do julgado, por exemplo? Mas aí você começa a falar de acordo de não perseguição penal. você não vai dissertar, mas você vai mostrar que você conhece o assunto. E isso vai permitir que você seja aprovado. Você não vai ser necessariamente reprovado se você não lembrar de pontos específicos. Esse é outro ponto também. É legal, essa coisa de vocês ouvirem trajetórias vitoriosas, tem o lado bom e o ruim. O bom, você pode se estimular. O ruim é que você acha que você é um problema. e nenhuma trajetória é tranquila, é sossegada, todo mundo passou vergonha na fase oral, todo mundo errou coisa, todo mundo se sentiu nervoso. Eu, na minha banca de mestrado, eu vou defender o doutorado agora. Na minha banca de mestrado, eu passei nervoso, fui humilhado. O Nutt pegava o meu trabalho e balançava, assim na banca, que era o meu orientador. Agora, no doutorado, vai estar o Alisson Mascaro, que é da USP, vai estar o Silvio Almeida, que é o ministro agora, e mais outros professores. Vai estar o Zaffaroni, eu vou me borrar todo com o Zaffaroni perguntando. Ele confirmou agora. Então, assim, eu vou virar e vou falar, olha, entendeu? Então, eu percebo, então, e tanto que eu estou até com medo de avisar aluno da banca, porque eu vou ser tão humilhado que eu não quero que eles me vejam nessa posição de vulnerabilidade, porque eu acho que eles vão perder o respeito. Por que eu estou falando isso? Porque, depois que você passou pela trajetória, você esquece de alguns detalhes que são bastante complicados e temerários. Então, o que eu sugiro é, também não romantizem, não idealizem demais, porque isso acaba gerando um sentimento que, às vezes, é um pouco negativo, de alto flagelo, etc. Mas, na prova oral, vocês têm que focar no comportamento, e detalhe, treinem para, além da banca simulada que é providencial, treinem para a prova oral. O que significa? A gente está só a ficar lendo. porque você tem que pensar como elaborar verbalmente a resposta. A escrita é mais fácil de ser elaborada do que a forma oral. Então, você sabe a resposta ou sabe o conceito, mas como você vai começar a elaborar verbalmente isso? Porque você vai estar nervoso, então você tem uma chance maior de esquecer alguma coisa que você normalmente sabe, e eu já vi isso acontecer. Tanto que, às vezes, é feita uma pergunta, o candidato não sabe responder, aí depois o examinador quer ajudar, ele faz de outra forma e aí a resposta sai. Porque, nesse exemplo que ele deu, o candidato não sabia mesmo que era as fixinha indireta, mas pode ser que, ao final, pelo exemplo, ele faça associação. Isso acontece muito. É que, nesse caso, ele não sabia mesmo. Então, percebam que esse aspecto da banca, muitas vezes, ah, o que é isso? Ah, é quando? Poxa, quando não. Mas se você não se prepara para saber como iniciar uma resposta, uma argumentação, você pode ter... E isso não necessariamente vai gerar reprovação, mas se você começa a gaguejar, isso vai te deixar mais nervoso no momento que você já está vulnerável. Então, essa forma de como elaborar uma resposta, como desenvolver e como saber jogar com a banca. Vai haver o sorteio de pontos, mas dentro desse ponto ele pode passear. Se o examinador pergunta algo que você domina, tente prolongar a sua resposta ao máximo possível, porque ele tem tempo para te arguir. Por quê? Porque se você der uma resposta curta naquele assunto que você domina, ele pode, depois pode ter que a segunda pergunta você não saiba. então tenta prolongar a resposta e desenvolver naquele assunto que você domina, porque você não sabe o que vai vir depois. E aí você vai... Se você domina o assunto, tente prolongar o máximo possível até ele mandar você ficar quieto. Ah, estou satisfeito. Pronto. Então, a prova oral ela demanda muita estratégia e que não necessariamente tem relação com conhecimento. É uma questão, então, de conceito. Vocês têm que ter conceito. Se for delegado, com mais razão ainda, mas mesmo escrivão, vocês têm que ter conceitos básicos aí, até porque eles vão ser perguntados. Conceito, também postura no sentido de evitar ser soberbo ou passar uma soberba para a banca. Às vezes você não é naturalmente soberbo, mas você fica na defensiva e isso faz com que você se mostre soberbo. E, por último, também tentarem tomar muito cuidado com a forma como vocês engajam com a banca, levar a banca para o lado que é mais confortável para vocês. E uma forma muito útil de fazer isso é prolongar respostas naquelas perguntas daqueles temas que vocês dominam, que você não sabe o que vai vir depois. Então, rapidamente, eram essas considerações que eu queria fazer sobre prova oral. Talvez esteja uma coisa ou outra, mas me fugiu aqui. Mas a ideia, basicamente, é essa. Não descuidem da parte teórica, principalmente conceitual. porque o conceito é a diferença muitas vezes entre você falar algo e simplesmente dizer o ponto foi estudado, porém não me recordo. Você pode não lembrar exatamente daquele ponto, mas só toma cuidado para não fugir totalmente, porque o examinador, depois de ouvir várias pessoas, provavelmente não vai estar com tanta paciência para ouvir alguém que vai enrolá-lo. Ele vai perceber se você estiver ter diversão. Então, eram essas considerações. Daqui a pouco a gente se vê na banca. Está bom, pessoal? Obrigado.